O que nós estamos propondo e tentando fazer e até agora com êxito é uma reconstrução de uma entidade de 105 anos que tem um grande estádio, que tem torcida, que tem história nós não estamos falando aqui de um clube recém-criado nós estamos falando de uma instituição que se confunde com a história de Sete Lagos a história do democrata se confunde com a história da cidade e o que nós estamos buscando o tempo todo eu fico muito feliz de ver caras novas aqui, novos apoiadores porque o que nós estamos buscando é justamente abrir as portas do democrata para a comunidade de Sete Lagos nós estamos aqui encabeçando um movimento com quase 20 diretores mas sem o apoio da população nós não vamos chegar a lugar algum infelizmente nós não conseguimos segurar esse fardo sozinhos mas eu tenho notado cada vez mais o interesse da população no democrata nós fizemos parcerias com instituições muito importantes da cidade que estão acreditando muito nesse projeto nós estamos fazendo isso com muito amor, com muita luta porque aqui a gente perde dia de trabalho, a gente perde noite de sono em prol de um objetivo maior que é colocar o democrata de volta na primeira divisão e mais do que isso, um democrata forte um democrata que vai buscar série D, série C, série B do brasileiro ah, eu acho que é sonhar demais, mas nós tivemos um caso recente da Chapecoense então quer dizer, nós estamos em uma cidade de um porte muito parecido o nosso clube tem mais história, inclusive, em termos de idade do que a própria Chapecoense nós temos um estádio melhor do que o estádio da Chapecoense e nós temos hoje uma equipe muito boa, muito empenhada em colocar o democrata num lugar alto no futebol nacional não só mineiro, mas nacional e assim ficou gente, não significa transformador e aí a gente